Há um registro que informa que Fortnite tem 78,3 milhões de jogadores ativos ao redor do mundo. Isso faz do game um dos jogos mais jogados de todos os tempos. E por sua característica fundamental de ser free to play, ele atrai uma infinidade de públicos, mas principalmente o que estão começando no PC Game, e justamente por estar começando, não estão dispostos a investir muito. Para esse povo, uma GTX 1650 Super seria uma placa excelente para começar a montar o seu PC e ter um baita rendimento, principalmente em Fortnite. É sério, um dos detalhes curiosos sobre essa 1650 Super é que por ela ter o final 50, muitos pensam se tratar de uma placa mecatrafe, fraquinha, feita apenas para mobas e jogos mais leves. Bem, claro que ela não é top tire, ela não é topo de linha, mas pasmem, ela já roda muita coisa melhor que uma GTX 1060, que é o maior sucesso de vendas da geração passada e a placa de vídeo mais usada pelos jogadores da Steam. Em Detroit Become Human, por exemplo, recém testado no canal, a GTX 1650 Super superou não apenas a 1060 de 6 GB, como superou a RX 580 de 8 GB e a R9 390 também de 8 GB, e isso tudo tendo apenas 4 GB de memória. É claro que em algumas circunstâncias, os 4 GB dela vão impor alguns limites, mas o jogo que a gente está focando hoje é Fortnite. Eu estava tão bitolado de achar que essa placa seria fraca que eu testei ela em 1080p em todos os presets, jurando que ela malmente rodaria no alto a 60 FPS. Mas também tem um detalhe de que, assim, muita gente joga Fortnite com foco em competitividade, portanto, quanto mais frames melhor, e aí eu decidi também, por conta disso, fazer esses testes. No final das contas, pra esse pessoal que roda no médio e no baixo, dane-se a imagem, então, tudo bem. Adveio daí, então, um surpreendente engano da minha parte. A placa rodou no épico com uma taxa média de FPS de 90. Chegou a bater quase 400 FPS de média no preset mais baixo de todos. Mas, assim, eu me peguei pensando um pouco depois. Essas rodadas foram feitas no 9900K. Aí fica fácil de extrair o máximo dela, né, pessoal? As pessoas que jogam Fortnite e que pensam em comprar essas placas, como eu havia dito inicialmente, não vão usar ela com o 9900K. Então, bora logo pegar o pior CPU que a gente tem aqui, o 9100F. E mesmo com o 9100F, cara, pra Fortnite, novo gargalo em épico. Como vocês podem ver, mesmo um quad-core segura super bem esse jogo, na taxa máxima que a 1650 Super pode entregar no preset épico. E quando você vai pro alto, a média fica em 120 FPS, algo bem próximo do que seria ideal pra quem for usar um monitor em 120 ou 144 Hz, e como imagem com muita definição e muitos efeitos, hein? Rodar no médio, honestamente, só pra quem quiser mesmo se focar em competitivo e explodir FPS. 224 FPS de média, mais aí a estabilidade, no 9100F, já não é das melhores. Na qualidade baixo, eu já acho que prejudica até quem quer jogar competitivo, porque a distância de visão fica bem zoada. Mas o framerate fica, pelo menos, em 252 FPS. Detalhe, a estabilidade fica pior do que no médio. Bom, claramente, o 9100F serve bem pra alto e épico. Só pra você ter uma ideia do poder total dessa placa, olha a performance que ela rendeu com o 9900K a 5 GHz. Além de ter uma melhor estabilidade no épico e, também, um melhor framerate médio por um pouquinho e melhor estabilidade no alto, o 9900K rendeu 86 FPS a mais no médio, deixando a placa com 310 FPS. Ele rendeu 131 FPS a mais no mínimo, batendo uma média de impressionantes 383 FPS. Isso tudo com a 1650 Super em Fortnite, pessoal. Claro que a gente não quer que você compre um 9900K pra colocar com essa placa. Mas basta ter um processador um pouquinho melhor que esse i3 que você já deve fazer um estrago maior ainda. Mas lembrando, mesmo um i3 já entrega uma excelente performance em Fortnite, principalmente se o seu foco não for competitivo e profissional. Na melhor qualidade possível, você sempre mantém acima dos 60 FPS. Para quem joga em monitores 1080p 60Hz, então, esse kit é provavelmente o melhor que você pode comprar para a Fortnite com o menor custo possível. Agora, respondendo a uma pergunta de um frequentador do nosso grupo do Facebook, em que ele questiona, por que o Fortnite, mesmo com gráficos de desenho, é pesado? Bem, para começo de conversa ali não é pesado, tá, pessoal? Uma GTX 1650 Super roda mais do que sobrando esse jogo. Eu concordo que ele não é dos mais bonitos, graficamente, mas isso se deve mais por conta da sua arte, do seu design, voltado para um público mais geral, abordando tanta possibilidade de ter jogadores adultos, quanto permitir jogadores do público infantil. Eu acrescentaria aí que esse design, ele não exige muita geometria, ele não exige muita textura e nem muito tessellation, o que facilita a vida das placas de vídeo. Porém, o modo Battle Royale, que permite diversas pessoas jogando ao mesmo tempo, com um máximo de até 100 jogadores, complica a vida para os processadores. Ao menos deveria. Mas, como vimos, o Mario Core i3-9100F Quad-Core consegue empurrar satisfatoriamente até 120 FPS, mais ou menos, sem muita perda de estabilidade. Quem deve se complicar mesmo são os Ryzen. A gente sabe de todas as dificuldades que o Ryzen tem em um real engine, que, caso você não esteja sabendo, é a engine usada pelos desenvolvedores de Fortnite. Então, a conclusão é que o jogo é leve. Porém, se você quiser jogar com altíssimos FPS, ele vai exigir, provavelmente, um processador com alto IPC, alto clock e, obviamente, alta performance single-thread. Inclusive, creio eu que isso foi o que fez a diferença entre o 9900K e o 9100F, o clock. 5 GHz do 9900K contra 4 GHz do 9100F, fora o clock do 1-core do 9900K, que fica em 4.7 GHz. Eu espero ter respondido a pergunta do colega lá no grupo e aproveito para convidar vocês para lá. Vai que, de repente, eu respondo uma pergunta sua em vídeo. E quero, obviamente, agradecer a participação e presença de todos vocês até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.